Ai droga, ai droguinha, ela só tem 14 E tá dando a bucetinha Encosta, 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 encosta A buceta no AK Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Tá tá tô, 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 tá tôcando E vai te botar pra encostar Vem na DM do Twitter logo essa hora MDA, 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 XAXO MDA, XAXO Ela, ela, ela quer vira, agora toma, toma na radia Então ela quer vira, agora desiguda, sem laqueira Vai desenvolvendo, com a tropa, tá te olhando Vá na via, vai só para, continua se divertindo Ela vai contraindo, a xéria falecer e subindo Ela vai contraindo, a xéria falecer e subindo Ela vai contraindo, a xéria falecer e subindo A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cunha e ainda sopa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cunha e ainda cheta Eita, hoje eu vou comer a sua buceta Eita, eita, hoje eu vou comer a sua buceta Cargoladinho, encosta essa buceta quente Na minha frente, na minha frente, na minha frente Então tu vira de costa e desce bem saliente Continua aí, na minha frente, vai, na minha frente Então tu vira de costa e desce bem saliente Na minha frente, na minha frente Sabem que é de putaria, que o copo gosta Desce rebolando, vem pro cita da piroca Desce rebolando, vem pro cita da piroca Ela quer o WR, que fode no talentinho Ela quer o WR, que fode no talentinho Quer o MCFB, que tá aqui, tá querendo sapatinho É pintada de qualidade, com força muita vontade Hoje vai ter putaria, dentro da comunidade Então bate a buceta, a buceta, é buceta, a buceta Bate O pinta da galáxia Ela veio de longe, lá da puta que pariu Falaram pra ela, que aqui tem muito fuzil Gostou do que viu, gostou do que viu O trem passando de fuzil, gostou do que viu É só tu abrir as pernas e toma Toma, 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 toma Mulher mama aqui Mulher senta aqui É bola pra mim Vai, vai Mulher senta aqui Mulher mama aqui É bola pra mim Tem passando de fuzil Muzhe zeta, buchi, chaba, safado, ravia, safado, la taquerian Muzhe zeta, buchi, chaba, safado, ravia, safado, la taquerian Taquerian, 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 taquerian Trava, 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 trava... Me pega de jeito, des치ça o sua Me joga na cama e faz loucura Me joga, no oasmutra, no oaxa, no linda na cama e faz loucura Trava, trava, trava Trava, 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 trava Trava pra rapeta, vai sentando com o popô Trava pra rapeta, vai sentando com o popô Fala pra rapeta, vai sentando com o popô Camilinho é foda, Camilinho é pica Mia Zola no Zap, essa puta mexida Camila e a caixereca faz coisa que ninguém faz Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, vai lá, caixereca no peruco de só cês faz Vai cá, vai lá, caixereca no peruco de só cês faz Não, rebolo, me deixou de padrão Rebolo, me deixou de pa... Não, rebolo, me deixou de padrão Vem piranha, sua safada, vagabunda rebolando até o chão Tu sarro, me deixou de padrão Tu sarro, me deixou de padrão Os amigos que tão joaquirrajada Os amigos que tão joaquirrajada Os amigos que tão de refuralata Os amigos que tão joaquirrajada Sarra, 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 vai, sarra mais safada Sarra, 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 vai, sarra mais safada Calma novinha, não se apavora Calma novinha, não se apavora Primeiro tu joga a chota no bico da minha pistola Calma novinha, não se apavora Calma novinha, não se apavora Primeiro tu joga a chota no bico da minha pistola Depois que eu te cometo, bota a roupa e vai embora Mata a sua vontade com o DJWR Mata a sua vontade com o DJWR Mata a sua vontade com o DJWR Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria Patria Só vinha ganhar presente Depois que tu me babar Só vinha ganhar presente Depois que tu me babar Oi se me ama mamamô Oi mamamô Oi se me ama mamamô Oi se me ama mamamô E passou a prova de amor Oi se me ama mamamô Oi se me ama mamamô Vem no pique de favela Ela gosta, ela gosta WR De agressividade na xereca Ai eu canto esse pra ela Manda assim ó Joga pepeca, taca pepeca A remessa pepeca na peça Joga pepeca, taca pepeca E agressividade na xereca Arremessa pepeca Arremessa pepeca Arremessa pepeca Arremessa pepeca ARREMENSA pepeca A pipeca na peça Arremessa pepeca Joga, 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 taca Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tereca dela, ela dá pra quem quiser A sereca dela de novo, entendeu ou não entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser Fode, caramba, fode, caramba Fode, fode, fode A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, de novo, entendeu ou não entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser Lá no alto do morrão, pros amigos lá da condição Se tu tiver de glocada, se tiver de oitão na mão Ela faz um movimento que me deixa estigadão Faz assim pro DJWR, mulher E pina o bundão daquele jeitão Que no final da noite tu dá patrão Tu vai fuder no mirante com o pai da facção E pina o bundão daquele jeitão Que no final da noite tu dá patrão Vá mulher ficar de capa, foge olhando a visão Esse é o DJWR, um pai da facção E pina o bundão daquele jeitão Que no final da noite tu dá patrão O teuzinho que tá cantando, WR tá tocando E você vem se jogando, vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando, vem se jogando Vai jogando pro WR porque ele que tá tocando Então vem se jogando, vem se jogando, vem se jogando Já vem, vem se jogando A piranha da perde a linha, quando os cria tão na pista WR que puxa a tropa, que ele é o maquinista quadrinha É organizada, não gostamos de divo Farmovin vai tomar no cu e viajar na dança dos amigos Balance igual bandido WR, vai levanta o bico Balance igual bandido do B, vai levanta o bico Depois ouviu o barulho da 9 a 40 com os tino Elas, 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 elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Toma 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 Tom Toma, 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 toma A vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa pega, vai Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Toma, 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 toma A balança é essa mina, eu nem imagina Ela dançando assim, satisfazendo o cri, tá me provocando, tá embolando Será que chegou, não vou vir, não sei que você vai me satisfazer Toma, tá no cobi, que hoje é dia de maldade A gente fode, marola a vontade, hoje é dia que a morte se empolga E com o W, ela vai virar O GW tá cantando, tua mulher tá gostosão Hoje o Kuro tá com o Ben e ela faz a posição Plequise, 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 plequise Fala xereca, garota, na piroca do teu baritão Plequise, 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 plequise Fala xereca, garota, na piroca do teu baritão Só que você tá com medo da tua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Fortem, 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 fortem esse caralho aqui Pra, 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 pra eu ficar tranquilão Eu tive que mandar WR WR Vem cá, vem cá Tainá Vem cá Valgar Vem cá, vem cá Tainá Vem cá mamá Dá uma sentada de boa Pra poder desestressar Então vem, vem cá mamá Vem cá Valgar Cá por cima na piroca de risan Que vai Que, 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 que Trepa, trepa, trepa Quica, quica, quica Trepa, trepa, trepa Eu na onda do black Lança lá do boldo Corra que pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Pode, pode, pode Vem novinha vem pra cá Que tu nunca passa fome Pode, pode, pode Meque, 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 trepe Na buceta da piranha Meque, 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 trepe Na buceta da piranha Na buceta da piranha Na buceta da piranha Bossa jo Passagem 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 Bossa jovem Bossa jovem Bossa jovem Bossa jovem Esse é o DJ W.A. que deixa as minhas safadas Tá mequizada, chupou, sentou e gozou E saiu caixota larga Vamos começar mais ou menos assim Tá mequizada, chupou, sentou e gozou E saiu caixota larga Tá mequizada, tá mequizada É linha brasa no pancadão Ao som do som capixaba Não sei como é que pode, essa parte é bem foguete Vem, 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 passa, ela senta, senta e arrebenta Quer beber uma vodka pra poder ficar soltinha Vê o W.R. de Glock, joga xereca, joga xereca Joga xereca por cima da pica Vê o W.R. de Glock, ela logo se excita Vê o W.R. de Glock, ela logo se excita Tá mequ, tá mequizada, tá mequizada Chupou, sentou e gozou E saiu caixota larga Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome Dá vontade de fuder DJ, eu tô gamada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota, tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota, tudo na minha chota Ela dá uma de santa, mas hoje ela não é Ela dá uma de santa, mas hoje ela não é Cusano 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 Será que você vai sentar? Já tá quem, já tá lá Já tá quem, já xÉ já tá lá Se pare oak, quem pode ser noche mais DF Vai senta Tá suave Vai sentando Tá suave Dirizando Tá suave Vaticano Tá suave Vai sentando Tá suave Dirizando Tá suave Vaticano Tá suave Tá suave Tá suave W.R. Toca aqui ela W.R. Toca aqui ela Dei pro W.R. Ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada W.R. não para W.R. não para W.R. não para W.R. não para Botou DJ W.R. bem do lado da xereca Botou DJ W.R. bem do lado da xereca W.R. não, para 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 W.R. não, Que se, que se bolando, vem puto cima da piroca, vem puto cima da piroca Muito cansalada, esse aqui é muito bolado, rota, 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 isso é como um escondado De dia sacanagem, de noite a cachorra, putaria com a janela Tudo, 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 tudo que o W.R. pedindo vai ter que fazer Tudo que o W.R. pedindo vai ter que fazer Tudo que o Nikon pedindo vai ter que fazer 17S no dia, senta prova aí Tchau, 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 t O W.R. descobriu o segredo da cadela Deu catuaba pra ela E ela ficou bem louca Do nada vem tirando a roupa Do nada vem tirando a roupa Sua mina louca Sua puta louca Aqui no cubo e debaixo você vem de boca Sua mina louca Sua puta louca Com o DJ W.R. você tira a roupa DJ W.R. quer transar? Quer fazer neném? DJ W.R. quer transar? Quer fazer neném? Nós fode no matinho E na O.K. também 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 Olha pra rebolar na xereca menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete Caralho Cacete Caralho Vai rebolar na xereca menina Vai rebolar na xereca menina Na minha piroca de cima pra baixo Na minha piroca de cima pra baixo Na minha piroca de cima pra baixo Vai ter um evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que nadar pelada Nada pelada Tem cachaça pra beber E tem carne pra comer E novena ao de todo Todo mundo vai foder Festa do dele é festa boa E molena passa fome Festa besta do tudo é boa E molena passa fome É por cima da minha vara Que essa mina extravasa Loucona de catuaba WR dá uma lança WR dá uma bala Ela fica Essa fantaia por cima da minha vara Que essa mina extravasa Loucona de catuaba FB te dá uma lança FB te dá uma bala Aí eu falei pra ela Ela vai na vara Ela vai na vara Loucona de catuaba Ela vai na vara Ela vai na vara Loucona de catuaba Ela vai na vara Ela vai na vara Loucona de catuaba Pode falar mal da piranha Mas ouve Porque eu vou dizer Prefiro ser errada do que certinha Fazer me satisfazer Quer que foge na madruga Por WR poder comer Quer que foge na madruga Por WR poder comer Errado as santas Me diz aí Ah, 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 ah Tendo piranha Eu prefiro tá vivo Com a voz piranha Eu prefiro morrer Tendo piranha Eu prefiro tá vivo Com a voz piranha Eu prefiro morrer Porque se ela no mundo Não tem nada pra fazer Eu prefiro tá vivo Eu prefiro tá vivo E aí Eu prefiro tá vivo Obrigado.